Hoje tem Goiás, hoje tem Goiás na Serrinha, jogo dentro de casa pela oitava rodada do campeonato goiano contra o Grêmio Anápolis. É você às 4 horas da tarde passando raiva porque o Goiás não está goleando o lanterna da competição. E o técnico do Grêmio Anápolis é o Glauber, hein? Saudades? Mais informações depois da vinheta, é pré-jogo de Goiás e Grêmio Anápolis, é pré-jogo aqui no Sintonia e Esmeraldi. Seja muito bem-vindo Esmeraldino, seja muito bem-vinda Esmeraldina. Esse é o canal do Sintonia Esmeraldina, a sintonia entre você e o Goiás. Se é a primeira vez que você está aqui neste canal, te convido a se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para os próximos vídeos ou as próximas lives. Toda segunda-feira tem live-erdão às 8 horas da noite. Venha participar, deixar seu comentário, interagir com a gente porque o canal do Sintonia e Esmeraldina é feito de Esmeraldino para Esmeraldino. Começando mais esse vídeo hoje para falar de Goiás e Grêmio Anápolis, é pré-jogo aqui do Sintonia e Esmeraldina. Goiás que chega para a oitava rodada com duas vitórias seguidas, vem de duas vitórias seguidas, não toma o gol e enfrenta o Lanterna da competição. E para falar de Goiás e Grêmio Anápolis, eu preparei um material aqui, ano e trazendo mais informações do jogo. Goiás e Grêmio Anápolis se enfrentam hoje às 4 horas da tarde no estágio da Serrinha. Goiás que é o segundo lugar da competição e o Grêmio Anápolis é o décimo segundo lugar. O árbitro do jogo é Anderson Ribeiro Gonçalves, o assistente número 1 é o Sábio Xavier Correia e o assistente número 2 é Ricardo de Almeida Prado. O Anderson é um árbitro jovem, está começando a sua carreira, ainda está em início de carreira. É um bom jogo para ele pegar experiência, espero que ele possa ir bem e representar bem essa nova geração de árbitros do futebol goiano que a gente está precisando. No histórico de Goiás e Grêmio Anápolis foram disputadas 23 partidas no total com 18 vitórias do Goiás, apenas 2 vitórias do Grêmio Anápolis e 3 empates. O Grêmio Anápolis que é o antigo Grêmio Iumense, então os jogos são contados também do Grêmio Iumense. Então o Goiás tem vantagem avassaladora sobre o time hoje lá de Anápolis. O Grêmio Anápolis só 2 vitórias contra o Goiás. Foram 53 gols marcados pelo Goiás e 21 gols marcados pelo Grêmio Anápolis. Com o mando de campo do Goiás foram disputadas 11 partidas no total com 10 vitórias do Goiás e apenas 1 vitória do Grêmio Anápolis e nenhum empate. O Goiás tem um retrospecto muito bom sobre o Grêmio Anápolis. Foram 26 gols marcados pelo Goiás e 10 gols marcados pelo Grêmio Anápolis jogando aqui em domínio do Goiás. O estádio é o estádio Aile Pinheiro, nossa queridíssima serrinha com capacidade para 14.525 pessoas e que sempre tem uma carga de segurança. A carga disponível de ingressos é sempre de 13.072 pessoas. Os ingressos estão à venda para o jogo. Lembrando que as vendas acontecem online e na bilheteria caso a pessoa tenha o cadastro no site. Quando você tem o cadastro feito no site é só chegar na bilheteria e dar o seu CPF para retirada de ingressos. Os ingressos estão sendo vendidos nos valores de R$40,00 inteira e R$20,00 a meia para a cadeira. Tobogã e Espaço Família R$30,00 a inteira e R$6,00 a R$15,00. E os visitantes pagam R$40,00 a inteira e R$20,00 a meia. Lembrando que você que é torcedor do Goiás, para pagar a meia basta estar vestindo a camisa do Goiás. Goiás e Grêmio Anápolis, para você que não vai até Goiânia ou você que não está em Goiânia para acompanhar o Goiás. Os jogos do Goiás como sempre são transmitidos no Dazon. Amanhã a novidade é que o canal da Dazon também vai transmitir no YouTube o jogo Goiás e Grêmio Anápolis. Então vai transmitir gratuitamente no YouTube já que o Dazon tem o seu plano pago por ser um canal de stream. Na sua conta assinatura do valor de R$39,90. Então amanhã quem tiver oportunidade, quem não estiver no estádio vai poder acompanhar no YouTube. E eu deixei aqui nos comentários o link da transmissão e também na descrição do vídeo. A rodada que já começou com dois jogos. A vitória do Iporá sobre o Iumas e a vitória do Vila Nova sobre o Goianésia. Ficando assim a classificação até o momento. O momento de hoje. O Goiás é segundo lugar com 14 pontos. Está a dois pontos do Atlético que joga amanhã também contra o Goiânia às 10h30 da manhã. Quando o Goiás entrar em campo já vamos saber o resultado de Goiânia e Atlético. Quem sabe aí o Goiás tendo a oportunidade de assumir a liderança definitiva e isolada da competição. Caso o Atlético não vença. Falando aí um pouco mais de Grêmio Anápolis. O Grêmio Anápolis ainda não acompanha muito fraca. Não tinha vencido até a penúltima rodada. Quando venceu o Iumas numa goleada por 5x2. Mas o Grêmio Anápolis não perde a dois jogos. Então ele venceu o Iumas e empatou com o Vila Nova no meio da semana. Foram sete jogos até aqui. Com uma vitória, um empate e cinco derrotas. Foram sete gols marcados pelo Grêmio Anápolis e 14 gols sofridos. O Grêmio Anápolis tem sete gols marcados. E cinco deles foram marcados por João Celere. Que é o artilheiro do Campeonato Goiano até aqui. O Goiás que vem aí de duas vitórias seguidas. Duas vitórias sem tomar gols. Com dois jogos sem tomar gols. O Goiás que tem sete jogos. Quatro vitórias. Dois empates e uma derrota. Foram dez gols marcados e sete gols sofridos. O Goiás que vem aí oscilando bastante no quesito futebol. Mas está aí com a campanha boa dentro da competição. Já são quatro vitórias. O Goiás que já está caminhando aí para consolidar e confirmar a sua classificação. As quartas de final. Escalando o Goiás aqui da seguinte maneira. Então eu fiz duas escalações. Aqui eu acredito que vai ser. E aqui eu queria que fosse. Pegando um padrão do trabalho do Guto Peira até aqui. E eu acredito que ele vai escalar o Goiás da seguinte maneira. Com o Tadeu. Bruno Melo e Halper fazendo a dupla de zaga. Sander com o lateral esquerdo. E Edu com o zagueiro pela direita. Ali o lateral direito. Ele não vai colocar o Bruno Santos. Porque ele disse ainda que está em trabalho de adaptação do jogador ao time. Minha cidade. Então tem esse trabalho aí. Que está sendo feito com o Bruno Santos. Que é a contratação. E entrou no segundo tempo do jogo contra o Iumas. Aqui completando o time. William Oliveira, Felipe e Palacios. Compondo o meio de campo. O Zé Ricardo está suspenso. Com o terceiro cartão amarelo. No elenco. Como o Johnny Lucas segue fora. Segue machucado. Dos volantes que vinham jogando. Temos a exposição. William Oliveira e Felipe. O Nathan Melo também está fora. Por lesão. Até o Simeone e o Andrei. Treinaram na equipe principal. Então podemos ter novidades. Quem sabe o Simeone. Completando o meio de campo. Ou o próprio Andrei. Aí o Palacios deve voltar ao time. Palacios que foi poupado. Contra o Iumas. E no ataque. Vinícius, Nicolas e Diego Gonçalves. É um time bem parecido com o que jogou com o Vila Nova. No domingo passado. O que eu queria que fosse. A campo. Como eu, Guilherme. Escalaria o Goiás hoje. Escalaria com o Tadeu. Bruno Melo, Halter. Sander. E Bruno Santos. Porque eu acredito que o Goiás. Tem que passar a jogar com o lateral direito de ofício. E que se não for o Bruno Santos. Que seja o Maguinho. Mas que a gente precisa ter uma figura. Um lateral direito. E compondo ali a lateral direita. Porque a gente está sentindo muita falta desse apoio. Pelo lado direito do Goiás. Dependendo muito dos seus lados. Como o Zé Ricardo está suspenso. E eu não queria abrir mão do Felipe. Como primeiro volante. Eu esclarei o Andrei. Ali no lugar do Zé Ricardo. Então ficaria Felipe. Andrei. Palácios. Aí o ataque é Vinícius. Diego Gonçalves. E Goiás que após o Grêmio Anápolis. Vai ter apenas mais três partidas. Para terminar. Essa primeira fase do campeonato goiano. Enfrenta o Goianésia. O Goiânia. Depois finaliza o campeonato goiano. Contra o Mourinho. Falando um pouco de opinião. Sobre Goiás e Grêmio Anápolis. Na Serrinha hoje. Pela situação das duas equipes. O Goiás é em segundo lugar. E o lanterno da competição. Que é o Grêmio Anápolis. O confronto parece ser fácil. Mas o que vai tornar esse jogo difícil. É a situação do Grêmio Anápolis. Porque ele precisa pontuar. Ele tem apenas mais quatro jogos. Com esse. Vai ter mais depois desse. Vai ter três jogos. Precisa pontuar nesses jogos. Para poder se livrar do rebaixamento. Que já parece uma certeza. O técnico do Grêmio Anápolis. É o Glauber. É um técnico que conhece o Goiás. Mas a superioridade técnica. Mesmo com o Goiás oscilando. É muito maior. Por parte do Goiás. Então o Goiás tem aí. Uma expectativa de vitória. Então não acredito. Eu esperei isso. Contra o Iumas. Um placar mais elástico. Eu acredito que isso não venha a acontecer. E até pelo histórico de confrontos. Entre Grêmio Anápolis e Goiás. Goiás e Grêmio Anápolis. São sempre partidas com diferenças mínimas. Ou até dois gols de diferença. O Grêmio Anápolis é a pior defesa do campeonato. É a segunda pior defesa do campeonato. Fica atrás apenas do Goiânia. Então com 14 gols sofridos. O ataque do Goiás tem aí 10 gols. E aí tem o Nicolas também. Que está em busca da artilharia. Acredito que possa ser uma oportunidade do Nicolas também. Fazer os seus gols. Eu espero que o Goiás possa ter mais uma performance. O Goiás vai ter três jogos dentro de casa. Contando com esse. Então é uma sequência boa dentro de casa. Mas é uma sequência perigosa. Porque se o Goiás não tiver uma boa performance. Se o Goiás não conseguir vitórias convencentes. Diante da sua torcida pode gerar um clima não muito agradável nesses três jogos. Porque como a cobrança vai acontecer. Por mais que estejamos em um processo. Em uma formação de um elenco. De um período de laboratório. Um período de conhecimento do elenco. De rodagem. Controle de minutos dos jogadores. A gente precisa que o Goiás mostre um futebol melhor do que vem mostrando. O Guto Ferreira por se aproximar o final da primeira fase. Ele vai começar a utilizar um time. Aproveitar os jogos dentro de casa. Para usar um time mais com cara de time titular. Por que? Além das fases finais do campeonato goiano. Nós temos aí ainda nesse mês. O primeiro jogo da Copa do Brasil. Que vai ter sorteio na quarta-feira dia 8 de fevereiro. Então precisamos aí já começar a desenhar. O que vai ser o Goiás daqui para frente. Porque a partir de agora o Guto Ferreira comece a ter cara de realidade. E não de expectativa. Porque se hoje o goiás olhar para o time. Ele vai ter um olhar de desconfiança sobre o trabalho do Guto Ferreira. E o trabalho do Goiás até aqui. Porque o Goiás não vem desempenhando um bom futebol. Como o futebol que foi mostrado para nós. Na quarta-feira contra o Iumas. Que foi um jogo muito ruim. Um jogo muito fraco. Muito abaixo do que o Goiás vinha mostrando. Se já não era bom. No último jogo foi muito ruim. Então espero que o Goiás consiga melhorar. E ter uma performance melhor. Com o retorno de alguns jogadores que tem o status. Espero que o Goiás possa melhorar. Com os jogadores que tem o status de titular do time. Então é isso torcedor Esmeraldinho. Deixe aqui nos comentários o que você achou do vídeo. O que você espera aí. Desse jogo Goiás e Grêmio Anápolis. Hoje na Serrinha. Me diz aqui se você vai estar na Serrinha. Procura a gente lá. A gente vai estar lá. Eu, o Carlão, o William. Com certeza podemos ir trocar ideias. Conversar. E lembrando que amanhã tem live. Verdão para falar muito mais sobre Goiás. Meu nome é Guilherme Sampaio. Sampa Mito. Saudações Esmeraldinas. Até o próximo vídeo. Ou a próxima live. Fui. Eu sou Goiás. Esporte Clube. Eu sou Goiás.